Fala meus amigos palmeirense, o canal Verdão Campeão agora está com a Costro Bem, distribuidor de pias, soleira de mármore e granito, lâmpadas luminárias e refletor de LED para armazém e mercadinho de todo o Nordeste. O melhor preço no mercado, o WhatsApp, ddd819-9851-3724, o link dos caras do Instagram está aí no primeiro comentário fixado, sigam eles lá no Instagram, tamo junto e é nóis! Fala torcida palmeirense, torcida que canta e vibra a melhor do Brasil, quem tem mais tem 10, quem não tem, corra atrás. Galera palmeirense, está começando o vídeo das 7 horas da manhã, onde o torcedor palmeirense tem voz e vez aqui no canal. Galera palmeirense, bom dia para vocês, uma ótima quarta-feira e que Deus abençoe cada um de vocês, meus amigos palmeirense. Galera palmeirense, o nosso Palmeiras volta a treinar hoje, nesta quarta-feira. Após aí três dias de folga, o nosso Palmeiras volta a treinar e o nosso Abel Ferreira foca agora no próximo jogo do Verdão, que é contra a Mulambada dentro da nossa casa no Allianz Parque. Então, esse jogo vai ser muito importante porque o Abel Ferreira pode preparar a equipe do Palmeiras para a grande semifinal da Libertadores da América. Por quê? O Flamengo é um grande adversário, joga para frente, vai para cima do nosso Verdão. Então, o Atlético Mineiro joga muito parecido com a forma do Flamengo. Então, esse jogo será um grande teste para o Palmeiras preparar aí para a semifinal da Libertadores. Só que será um grande teste, mas também será um jogo que o Palmeiras tem que vencer torcedor palmeirense. Por quê? O torcedor palmeirense não quer perder para o Flamengo. E sem falar que se o Palmeiras ganhar essa partida do Flamengo, o Palmeiras vai vir com bastante moral. Por quê? O Flamengo vem de várias goleadas, está ganhando de todo mundo. E se o Palmeiras parar, frear esse time do Flamengo e ganhar, essa vitória vai dar bastante moral para o nosso grandioso Palmeiras. Sem falar que nos últimos anos o Flamengo força aí uma rivalidade com o nosso Palmeiras. E já faz algum tempinho que o Palmeiras não ganha do Flamengo. Então, todo mundo sabe que eu odeio o Flamengo, que eu não suporto a torcida do Flamengo. Então, para mim, será muito importante e para muitos torcedores, especialmente do Nordeste, que não suportam a torcida da Mulambada, será muito importante o Palmeiras ganhar essa partida. Que o Palmeiras entre totalmente focado, como fosse uma final de campeonato. É ganhar do time dos caras e ir para cima aí do campeonato brasileiro até a grande semifinal da Libertadores da América contra o Atlético Mineiro, torcedor palmeirense. Então, meus amigos, o palmeirense é o seguinte. Palmeiras recebeu aí uma proposta do Grupo City pelo nosso garoto aí, o Wesley. Mas o Palmeiras rejeitou aí essa proposta. A proposta foi aí de sete milhões e meio de euros. Cerca aí de quarenta e cinco milhões de reais. Então, o Grupo City aí tentou aí, mais uma vez, contratar aí o nosso garoto Wesley. Proposta muito baixa, né, meus amigos palmeirense? Para tirar aí o nosso Wesley do Palmeiras, na minha opinião, seria de quinze milhões de euros para cima. Mas é uma pena que a diretoria do Palmeiras não sabe vender os nossos jogadores, as nossas crias, a nossa base que joga muita bola os nossos garotos do nosso verdão. Mas essa gestão, eles falam que se chegar uma proposta aí de dez milhões de euros, ele vende aí o Wesley. Eu espero que na próxima gestão aí da Leila Pereira, eles possam aí aprender a vender os jogadores da nossa base. Porque a gente vê aí em vários clubes aí, jogadores aí inferior ao Wesley, sendo vendido por vinte milhões de euros. E no nosso Palmeiras, querem vender o Wesley por dez milhões de euros. Tá de sacanagem essa diretoria do Palmeiras, que não cansa de irritar a torcida palmeirense. Vamos lá, meus amigos palmeirense. Informação. Gustavo Scarpa busca recuperar a sua vaga no time titular. Após perder aí a vaga para Dudu, o Camisa 14 está focado em recuperar seu espaço dentro de campo. Então é uma informação muito importante, torcedor palmeirense. Porque Gustavo Scarpa é um jogador aí importante. É um jogador aí se jogar bem, se tiver focado. É um jogador aí que chuta muito bem na bola, bate falta. E se ele tiver focado aí e voltar a jogar bem, vai ajudar muito o nosso Palmeiras aí no resto dessa temporada. E o Gustavo Scarpa também é um jogador aí que o torcedor palmeirense sempre cria uma boa esperança nesse jogador. Mas, na minha opinião, nunca foi esse meio campista aí que quando foi contratado, a gente tinha esperança de ser o cara, de dominar o meio de campo do Palmeiras. Nunca foi. Então, Gustavo Scarpa, tá na hora de você mostrar aí para que você foi contratado ao maior campeão do Brasil. Porque aqui é Palmeiras. Jogar no Palmeiras é completamente diferente do que jogar lá no seu ex-clube, que é o Fluminense. Então, galera, palmeirense é o seguinte. O tio do Diego Costa voltou novamente a falar aí algumas coisas da diretoria do Palmeiras. O tio do Diego Costa, o Jogne Costa, que já falou aí algumas verdades aí dessa diretoria. que quase implorou para a diretoria do Palmeiras fechar com o sobrinho dele, Diego Costa, e a diretoria do Palmeiras não contratou. E dessa vez, o tio do Diego Costa falou o seguinte. Eu não acredito que o Corinthians, sem dinheiro, até um dia desse, trouxe o Ilha, que é jogador de nome, que é um bom jogador. Já o Palmeiras, que ganhou os principais títulos, ano passado, não trouxe ninguém de peso. Dá para acreditar em um negócio desse, torcedor? Será que esse dinheiro está dentro de uma caixinha descendo no Rio Tietê? KKKKKKKK. Falou aí o tio do Diego Costa atacando a diretoria do Palmeiras novamente. Eu também não consigo acreditar o Jogne Costa, tio do Diego Costa. Não consigo acreditar. E eu concordo aí com a sua opinião. Cadê o dinheiro do Palmeiras? Será que está dentro de uma caixinha, como ele falou, e descendo aí pelo Rio Tietê, torcedor palmeirense? É brincadeira. O tio do Diego Costa aí, dando algumas declarações que eu concordo plenamente e que eu falo aqui também no canal diariamente aí, da diretoria do Palmeiras. Então, o tio do Diego Costa aí, eu dou os parabéns para você, porque você aí é um palmeirense que quer ver o nosso Palmeiras sempre crescendo, evoluindo, trazendo ótimas contratações. E foi uma pena a diretoria do Palmeiras não contratar o seu sobrinho, que estava disponível para acertar com o Palmeiras. E essa diretoria aí, medíocre do Palmeiras, não quis contratar. Mas, galera, palmeirense é o seguinte. Eu trago uma informação aqui bombástica. Chegou o centroavante. Chegou o parceiro Dudu. Bombou nas redes sociais, bombou na web e o Palmeiras acaba de fechar com esse jogador aí, ó. Olha aí, Dudu, feliz da vida com um novo parceiro. Ele, olha aí, Imbraimovic é o novo setravante do nosso verdão. Lógico que é uma brincadeira, torcedor palmeirense, porque a gente tem que rir para não chorar com essa diretoria do Palmeiras. Ah, seria uma ótima contratação, né? Mas é uma brincadeira aí para fazer o torcedor palmeirense sorrir nesse momento difícil que essa diretoria do Palmeiras conseguiu deixar a torcida irritada. O time está numa semifinal de Libertadores, brigando pelo Campeonato Brasileiro. Era para a gente estar feliz. Mas também não tem como a gente ficar feliz vendo os nossos rivais contratando. O São Paulo trouxe o Caleri. Os Gambá trouxeram aí quatro contratações, bons jogadores. E o nosso Palmeiras, ninguém. Se o Palmeiras estivesse numa má fase, se o Palmeiras estivesse há um tempo sem conquistar nada, Se o Palmeiras não tivesse o maior patrocínio da América do Sul, eu ficaria até calado. Mas o Palmeiras é o atual campeão da Libertadores, da Copa do Brasil. Tem o maior patrocinador da América do Sul. O Palmeiras está muito bem financeiramente. E a diretoria do Palmeiras trata o torcedor palmeirense como cego e burro. Mas não somos cegos e nem burros, diretoria do Palmeiras. Vocês são os bandos de incompetentes, especialmente você, Maurício Gagliotti, que a torcida palmeirense não vai esquecer o que você está fazendo nessa temporada. Então, você, Maurício Gagliotti, reze para o Palmeiras ganhar um título esse ano. Porque se não ganhar, meu amigo, podemos colocar nas costas de você, Maurício Gagliotti. E outra coisa, algumas pessoas não gostam quando eu falo isso, mas eu vou falar o que eu estou sentindo, torcedor palmeirense. Eu aqui não tenho um rabo preso com ninguém. Dou a quem doer. Respeito muito essa instituição. A mancha alviverde. Mas cadê esses caras agora? Cadê o Paulo Cerdã? Que adora meter o pau no Abel Ferreira. E cadê ele agora para criticar a diretoria do Palmeiras para contratar um centroavante? Cadê a pressão da mancha alviverde aí em contratações? Por que não fizeram pressão aí para o Maurício Gagliotti ter contratado um centroavante? Por que mancha alviverde? Cadê você, Paulo Cerdã? Você não é tão bocudo? É falante? Fala pra caramba? Para meter o pau no Abel Ferreira, você aparece nas redes sociais. Agora, para cobrar aí uma contratação que seria muito importante para o nosso Palmeiras, você fica caladinho e escondido. Então, essas coisas que eu não aguento e eu tenho que vir aqui falar, porque os caras, para cobrar o que eles querem, são bravos para caramba. Mas, vamos ver o que é que pode acontecer, torcedor palmeirense. Então, vamos lá agora ouvir a voz do torcedor palmeirense que tem voz e vez aqui no canal. Antes de eu soltar aqui o primeiro áudio, eu quero ler aqui um comentário aqui do torcedor palmeirense. Boa noite, Jean. Ele mandou aqui para mim. Boa noite, Jean. Eu sou o Paulo Augusto. Sou cadeirante e te vejo todos os dias. Muito obrigado aí, meu amigo Paulo Augusto. Seja muito bem-vindo aqui no canal Verdão Campeão. A foto dele está aí na tela. E ele falou o seguinte. A nossa diretoria é uma piada. Ele estava com a faca e o queijo na mão para fechar o ano. Sabe por que não ficou com o Hulk e o Diego Costa? Porque no começo do Brasileirão, ele colocou assim. Eles pensaram que iam ganhar, porque não trazer os caras, porque estamos ganhando. Agora eles estão pagando o pato. Foi mais ou menos dessa forma. Eu tentei aqui ler direitinho aqui, mas foi mais ou menos dessa forma. Mas eu consegui entender o que você falou aí, meu amigo aí. Paulo Augusto de São Vicente do Litoral de São Paulo. Então, eles achavam que o Palmeiras, atual campeão da Libertadores e da Copa do Brasil, que esse ano ia ganhar tudo novamente, mas a gente sabe que não é bem assim. Se tivesse reforçado esse elenco do Palmeiras, a gente poderia sim ganhar tudo novamente. Mas essa diretoria do Palmeiras é horrível aí. Meu amigo Paulo Augusto, muito obrigado. E continue mandando a sua mensagem aqui no canal Verdão Campeão. Então, vamos para o primeiro áudio de hoje. É o torcedor aí, Antônio José do Ceará, mandando o primeiro áudio aqui no canal Verdão Campeão. Muito obrigado, meu amigo palmeirense. Seja muito bem-vindo aqui no canal Verdão Campeão. Vamos lá. Antônio José do Ceará. Boa noite, Jean. Opa, vamos lá. Boa noite, Jean. Tudo bom? Bom, quem está falando é o Antônio José de Ubajara, Ceará. Eu concordo com todas as letras que você falou num dos vídeos aí, que eu acompanho, a respeito dessa diretoria, cara. É impossível como que um time como o Corinthians, só a roupa, acho que nem a roupa tem mais, os caras têm condição de trazer quatro reforços, cinco no final de segundo turno desse aí, e a gente permanece com os mesmos caras aí, que a gente está vendo que caiu de produção todos eles. O Dudu, que é o último que chegou, já está quase no mesmo ritmo da última vez, carregando o time nas costas. Então, cara, é inadmissível a gente ter uns caras, um centroavante desses aí, que juntando todos aí não dá a metade de um, cara. Se não tem condição de buscar fora, pega o centroavante que faz gol aqui do Brasil, cara. Eu tenho certeza que com o elenco que tem aí, de repente os caras vão fazer gol. Vamos longe não, esse Gilberto do Bahia aí, por máximo que ele seja um centroavante meia boca, mas olha os gols que o cara faz. Luiz Adriano, cara, faz vergonha o homem desse aí, bicho. Ganha que ganha, uma moleza, uma nhaca desgraçada. É isso aí, meu amigo. Eu torço para a gente ganhar alguma coisa nesse ano. Eu sei que está difícil, mesmo que esse elenco aí está difícil. porque a gente perder para o Corinthians quebrado é inadmissível isso. Então, um abraço para você aí e eu estou sempre acompanhando vocês aqui direto, viu? Quando você pôr esse áudio aí para a turma ouvir, se tiver condição de pôr o vídeo para mim aqui direto, eu te agradeceria. Um abraço, meu amigo velho. Valeu aí ao Antônio José do Ceará. Seja muito bem-vindo aqui no canal Verdão Campeão. Pois é, meu amigo. Eu também não consigo acreditar aí de um time quase falido e do nada, de repente, contratando vários jogadores. Muito estranho aí o que está acontecendo lá nos gambá, né? Mas vamos aguardar que alguma coisa vai estourar lá na frente aí, lá nos gambá, viu, meu amigo? E sobre o nosso Palmeiras, realmente é para o torcedor ficar bastante irritado. Eu torço muito, acredito muito que podemos ganhar um título esse ano, principalmente essa Libertadores. Tem que jogar muita bola, tem que focar nessa semifinal contra o Atlético Mineiro. Vai ser difícil, vai ser complicado porque o Galo está com uma grande equipe. Mas eu acredito muito que o Palmeiras pode fazer duas grandes partidas e passar para a final. e na final, meus amigos, seja o que Deus quiser, torcedor palmeirense. Então, valeu aí, meu amigo Antônio José. Um grande abraço para você. E vamos para o próximo áudio de hoje. É o torcedor aí, Marquinho de Goiás. Vamos lá. Boa noite, Marquinho de Goiânia e Goiás. Jean, parabéns pelo seu programa do YouTube. Eu sou fanático aí de você, beleza? Valeu, obrigado. Porque tudo que acontece do Palmeiras, cara, é pelo seu canal. E parabéns, velho. Quem tem mais, tem dez. Quem não tem, corre atrás. E quem tem que correr atrás é o Galiote. Na verdade, eu estou de saco cheio de falar Galiote. Porque esse nome, para mim, está escarrado, cara. Porque ninguém aqui do estado de Goiás não está aguentando esse cara mais, velho. Porque todas as contratações não dá certo, bicho. Não dá certo. Você entendeu? Todas as contratações que o Palmeiras quer fazer, que não está dando certo, e está indo tudo lá para o galo, velho. Você entendeu? Está indo tudo lá para o galo. Maurício Galiote. Você está sendo expulso da Sociedade Esportiva Palmeiras. Cartão vermelho para você, Maurício Galiote. Vamos lá, dá sequência aqui no áudio do Marquinho. Que não está dando certo e está indo tudo lá para o galo, velho. Você entendeu? Os melhores jogadores. O Hulk. Você entendeu? O Diego Costa. Certo? Cara, era para estar no Palmeiras, velho. Era um centroavante bacana para nós, velho. Você entendeu? Agora, tem nego aí do Palmeiras, esses jogadores, o cara só quer viver de... Sabe? Viver de picuinha, velho. Não quer saber de jogar, cara. Tudo preguiçoso, cara. O único cara que está salvando o Palmeiras é o Dudu, velho. O cara está treinando até no dia de folga, velho. Veio dos caras aprenderem com o Dudu. Mas não. Os caras querem viver do bom e do melhor. Certo que eles ganham um salário bom, né, velho. E o Dudu está aí, ó. Guerreiros. Você entendeu? Eles têm que aprender com o Dudu, velho. Certo? E outra coisa. Esse jogadorzinho aí que quer saber de samba aí, certo? Eu não vou nem comentar o nome dele porque já estou envergonhado. Certo? E ninguém não aguenta isso mais, não, velho. Ninguém não aguenta isso mais, não. Cara, para a gente assistir o jogo do Palmeiras, velho. Aqui no barzinho aqui, ó. Que tudo bacaninha. Tem álcool, tem gel, mesa separada, decretozinho. Tá lá a plaquinha lá em cima da mesa. Vamos respeitar um aos outros jogadores e tal, beleza. Os torcedores, né, que eu quero falar. E a gente está respeitando os decretos aqui, né, no estado de Goiás. O que está acontecendo muito sobre o coronavírus. Mas, graças a Deus, já está baixando. E logo, logo vai acabar. Vamos estar naquele estádio ali, curtinho. Ali é o nosso jogo ali com o Palmeiras vindo para o estado de Goiás. Vem a nossa alegria, entendeu? Mas só que isso não está acontecendo, velho. Nós estamos ficando tristes, velho. Entendeu? Tem que melhorar isso. Palmeiras tem que melhorar, cara. Ninguém está aguentando, não, cara. Não tem ninguém que está aguentando. Poxa, nós vamos assistir o jogo, velho. Do Palmeiras. Não começa nem o primeiro jogo, cara. A gente, todo mundo já sai fora, bicho. Você entendeu? E é vergonhoso. Vergonhoso. Palmeiras está vergonhoso. Quanto mais os caras fazem cagada, quer descontar no nosso técnico, o Abel. Nossa, o Abel está melhorando o Palmeiras, velho. O que não quer nada com nada é os jogadores, velho. Então, pronto. Vocês querem viver de sambinha? Pode sambar. A Lila Pereira chegou. Vai comandar. Vai comandar tudo. Você pode ter certeza. Se esse ano não der certo, creio que o ano que vem vai melhorar. Certo? E eu creio que nesse jogo da Libertadores contra o Galo, nós vamos vencer. Porque eu creio. Eu sou palmeirense até morrer, velho. E é isso daí. Jean, muito obrigado. Tamo junto. E é nós. Quem tem mais tem 10. Quem não tem, corre atrás. Porque, na verdade, tem que correr atrás mesmo. Valeu aí ao Marquinho de Goiás aí. Seja muito bem-vindo. Mandando o seu primeiro áudio aqui no canal Verdão Campeão. Um desabafo aí de um torcedor palmeirense que ama o nosso clube e quer ver sempre o nosso Palmeiras. Quer ver sempre o melhor do nosso Palmeiras. Eu queria muito que a diretoria do Palmeiras ouvisse aqui o desabafo do torcedor palmeirense. Para ele sentir na pele o que o torcedor palmeirense está se sentindo agora nesse exato momento com essas atitudes da diretoria do Palmeiras medrosa. De não poder contratar um atacante para o nosso Verdão. E olha que o Palmeiras precisa e muito de um centroavante, hein? E o Maurício Galiote aí passou informações aí para o André Renan, da Globo lá. E disse que acredita muito no Davidson e Luiz Adriano. Eu quero muito acreditar que o Davidson e o Luiz Adriano vai ajudar o Palmeiras a ser campeão nessa temporada. Mas acreditar no Davidson e no Luiz Adriano que está totalmente sem compromisso com o nosso Palmeiras é difícil de acreditar. Mas eu acredito no Palmeiras, no poder, na grandeza da nossa camisa e no nosso treinador. E no Dudu, no Everton, no Gustavo Gomes, no Marco Rocha, mesmo errando algumas partidas. Mas em grandes partidas, em grandes decisões, o Marco Rocha vai muito bem. Eu acredito na garotada, no Danilo, no Patrick de Paula, no Wesley, mas no Davidson e no Luiz Adriano, no Luan, no Zé Rafael. Eu não acredito muito nesses jogadores, não. Mas, está jogando no Palmeiras, é semifinal de Libertadores. A gente tem que apoiar, fazer o papel de torcedor, apoiar e acreditar no nosso grandioso Palmeiras. Valeu aí, meu amigo Marquinho. Fica à vontade aí para mandar sempre a sua opinião aqui no canal Verdão Campeão. Mas quando for mandar o áudio para esses vídeos aqui das 7 horas da manhã, diminua um pouquinho aí os minutos, porque o seu áudio foi mais de 4 minutos aí, viu? Beleza, meu amigo Marquinho? Valeu aí, estamos juntos e é nóis. E vamos para o próximo áudio. Vamos lá. Boa noite. Eu fico olhando seus vídeos aqui, olhando seus comentários, você fala as coisas certas. Eu acho que esse Davis, cara, esse aí não tem futuro no Palmeiras, não. Esse aí, não. Esse aí já tinha que dar o que deu. Esse aí, Lucas Lima, ainda bem que Lucas Lima foi... O Fortaleza vai passar raiva nos outros lá, credo, quieto. E eu acho que o Luan também, na zaga do Palmeiras, é meio fraco, hein? Marcos Rostam, eu acho que é fraquíssimo. Marca muito, mas é bem fraco. Eu não gosto muito, não. Que é o Divino, Cidade, Patrocínio, Minas Gerais, Triângulo Mineiro, não sei o que você já viu falar. Valeu aí ao amigo palmeirense, ele falou Divino. Será que esse é o nome dele aí? Se for o Divino aí, seja muito bem-vindo aqui no canal Verdão Campeão. Se não for o nome dele aí, no próximo áudio, mande o seu nome aí para a gente poder agradecer aqui a sua participação no canal Verdão Campeão. É o que a gente sempre fala aqui, né? Quando você for mandar o seu áudio, sempre mande o seu nome e a cidade da onde você está falando, já no começo do áudio ou então no final do áudio, para a gente poder aqui agradecer a participação de cada um de vocês, galera palmeirense. Porque aqui o canal é de vocês. O canal, o torcedor palmeirense, tem voz e vez aqui no canal Verdão Campeão todos os dias. Valeu aí, meu amigo palmeirense. E vamos para o próximo áudio. É o Luciano da Paraíba. Vamos lá. Boa noite, Jean. Aqui é o Luciano da Paraíba. Acima de dentro. Eu estava escutando a sua live. Essa diretoria do Palmeiras está de brincadeira, hein? Não trai uma camisa nova, um atacante para fazer gol no Palmeiras aí. Corinto contratando aí, quatro reforços e o palmeirense contrata um. Fica só como ele, falando que vai contratar e mida e mida e não contrata. Que vergonha desse nosso palmeirense. Valeu aí ao Luciano da Paraíba. Seja muito bem-vindo aqui no canal Verdão Campeão. Um grande abraço aí para o Luciano de Cacimba de dentro da Paraíba. Pois é, meu amigo. A gente falar aí que os gambás estão contratando e ver que eles fizeram ótimas contratações. Alguns torcedores acham que a gente está com medo dos gambás. Jamais. Eu não estou com medo dos gambás. Simplesmente a gente viu que os caras falidos fizeram ótimas contratações e o Palmeiras, com dinheiro em caixa, não conseguiu trazer pelo menos um centroavante. É isso que irrita o torcedor palmeirense. E o torcedor palmeirense tem razão de cobrar isso à diretoria do Palmeiras e passar na cara as contratações do nosso rival. Que está procurando crescer e evoluir. Vou torcer para dar tudo errado lá. Mas que os caras fizeram ótimas contratações e o nosso Palmeiras não contratou ninguém. Isso é fato, meus amigos palmeirense. Mas medo dos gambás? Jamais, meu amigo. Quando o Palmeiras estava na Série B e os gambás na Série A com um time bem melhor do que o Palmeiras eu não tinha medo dos gambás, eu vou ter medo agora, torcedor palmeirense, jamais. Que venham os gambás aí com o Roger Guedes, com quem for lá. Vamos ganhar do mesmo jeito. Daqui a pouco tem aí Palmeiras e gambás e vamos ganhar lá dentro, lá na Arena de Pirona. Então, vamos lá, meus amigos palmeirense. Vamos ouvir o último áudio de hoje. É o Paulo da Bahia. Vamos lá. Boa noite. Sou palmeirense doente mesmo, de carteirinha, mas na verdade me sinto vergonha de alguns jogadores que o Palmeiras tem. O que eu fico me procurando? Porque alguns times aí falidos, traz grandes jogadores para o clube. O Palmeiras com dinheiro, com esse presidente aí, acabando com o Palmeiras. porque a galera aí não tem oposição para tirar esse homem daí ou mandar esses jogadores aí, pipoqueiro, e ficar só com os da base. Porque esses jogadores aí, não vai render mais nada no Palmeiras, já estão cansados. Um Luiz Adriano mesmo aí, porque como eles querem no Palmeiras mais, será que? só curando ferida, não adianta mais não, tem que mandar embora e ficar com os da base. Porque a gente está para morrer de vergonha desse time. Não é do Palmeiras, não. Não é para tanto. É dos jogadores. E essa diretoria fraca, desgraçada. Valeu aí ao Paulo da Bahia, um grande abraço para você. Mas também não é para tanto, né, amigo? Para morrer de vergonha. Parece que o Palmeiras está lutando para não ser rebaixado. Que o Palmeiras não tem chance de ganhar nada esse ano. Não, não é para isso não, torcedor palmeirense. Pelo amor de Deus. A gente está criticando aí pela diretoria do Palmeiras não contratar um centroavante e outro reforço que era para ter contratado desde o começo do ano. Mas também não é para tudo isso não ficar com vergonha, não. A gente está em uma semifinal de Libertadores e é vice-líder do Campeonato Brasileiro, onde falta muito campeonato ainda. E o Palmeiras tem total condições de ganhar o Campeonato Brasileiro também. Então, vergonha não. Vergonha jamais. Vergonha, eu não estou com vergonha do time do Palmeiras. Eu acredito muito no Palmeiras. Com reforço ou sem reforço, eu sempre vou acreditar no meu Palmeiras. Mas não concordo que é para toda essa vergonha aí que o Paulo da Bahia comentou aí no seu áudio. Calma, torcedor palmeirense. Vamos acreditar no nosso grandioso Palmeiras. Respeita aí a opinião de todo mundo. Entendo as críticas. Eu também estou com muita raiva da diretoria do Palmeiras. Mas ficar com vergonha do meu grandioso Palmeiras. Jamais torcedor palmeirense. Então, galera, comenta aí bastante e deixa a sua opinião que é muito importante aqui no canal Verdão Campeão. Se você não é inscrito no canal Verdão Campeão, está esperando o que, meu amigo? Se inscreva aí no canal Verdão Campeão. Adiciona aí o WhatsApp do canal Verdão Campeão. E manda a sua opinião, a sua crítica, o seu elogio, a sua pergunta. O que você quiser falar aqui do nosso grandioso Palmeiras. Então, galera, uma ótima quarta-feira para vocês. Fica com o nosso grandioso Deus e avante palestra. Fui, galera, é nóis!